E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, de novo, baseado ali numa pergunta que fizeram nos comentários do YouTube, quanto que se gasta para ser um advogado? Então eu vou fazer um vídeo falando quanto eu gastei para ser advogado. Mas, enquanto passa a nossa vinheta, eu vou pedir um favor para você, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e depois, se você gostou muito desse vídeo, compartilha ele no final para que outras pessoas saibam também quanto custa mais ou menos para ser um advogado. Eu já volto. Pois bem, pessoal, eu vou falar isso por mim, não significa que seja a mesma coisa para outras pessoas. E eu não vou dar um valor aqui exato, porque eu fiz a faculdade de Direito, entrei nela em 1997, o valor era diferente do que é hoje, tá? Mas só para vocês terem uma base. Eu fiz uma faculdade particular, não foi pública, né? Quem faz faculdade pública, maravilhoso, não tem que pagar mensalidade, mas eu tive. Aí você tem que ver se você consegue desconto ou não. Eu, que eu me lembro, tinha um desconto, sim. Eu pagava em média de 500 e pouco e no último ano eu estava pagando quase 700 de faculdade. Aí eu tive uma série de problemas, pais que se separaram no meio do caminho, meu padrasto parou de pagar a faculdade, eu tive que me virar sozinho. Aí eu fazia estágio, o dinheiro do estágio ia todo para a faculdade, eu morava com a minha mãe e tal, ela tinha como me manter, mas o dinheiro ia todo para a faculdade. E aí eu já contei isso daqui, mas eu tive um problema financeiro, então eu fiquei um ano inteiro sem pagar a faculdade. E aí quando eu tive que renovar a matrícula, eu fiz uma negociação com a faculdade, parcelei o débito lá em 12 vezes. E aí como que eu fazia? Eu estudava um ano pagando o ano passado. Aí vinha a lista de presença com o meu nome tipo riscado, ou com aonde assina riscado. Aí eu ia e assinava em cima e explicava para a faculdade a minha situação. Então foram no primeiro e no segundo ano, ok, mas do terceiro final, no meio do terceiro ano até o quinto foi desse jeito. Eu estudava um ano pagando o ano passado. Aí eu terminei a faculdade, eu fiz a formatura. Minha mãe que pagou a formatura, eu acho. Eu ajudei também, não lembro. Mas eu fiz formatura, então você teve o gasto ali com a formatura, né? Não fiquei com o meu álbum porque era muito caro e não tinha como pagar na época. Aí depois eu fui fazer cursinho. Então eu pagava o cursinho para conseguir passar na UAB, porque eu não passei de primeira. Aí você tem o gasto da faculdade, aí você tem o gasto do cursinho, aí você tem que comprar livros. E quando eu fiz a faculdade não tinha esse negócio de internet, não era como é hoje. Então você tinha que gastar com xerox, tinha que ir nas bibliotecas da vida, pegar o livro e tirar xerox, né? Então tinha esses gastos também. Fora material de escritório, condução, escritório não, caderno, essas coisas, condução e tudo mais. Então você tem que colocar tudo isso também. Aí depois eu paguei o cursinho. Aí terminei o cursinho, passei na UAB, aí você tem o quê? A mensalidade. Ah, tem as inscrições do concurso da UAB. Dá para fazer a prova da UAB, você paga, não é de graça. Então você tem essa despesa também. Aí depois você tem a mensalidade da UAB, porque não é de graça, né? Então hoje está quase mil reais aí. Então você tem a mensalidade. Aí tem esse negócio agora que a mensalidade é convertida em cursos, em impostos. Você pode fazer um monte de coisa, excelente. Mas tem que pagar. Aí você é advogado. Aí se você trabalha em um escritório que não é seu, beleza. Você vai ganhar ali seu salário, mas vai ralar bastante. Aí se você monta seu próprio escritório, você tem despesa com internet, tem despesa com telefones, tem despesa com material de escritório. Você tem despesa com os ademecos da vida, que eu prefiro sempre físico, mas tem online também, mas enfim. Tem despesa com a ASP, com associação, com previdência privada, com INSS, com funcionários. Se você tiver estagiário, tem que pagar estagiário. Se tiver outros advogados que valham para você, você tem que pagar também. Aí tem despesa de coworking. Tem gente que não tem ali seu próprio escritório, mas paga um coworking. Tem despesa de contador. Se você tem uma sociedade individual de advocacia, você tem que pagar o seu contador. Aí tem que pagar o simples nacional. Aí tem imposto de renda sobre a pessoa jurídica. E por aí vai. Então os gastos de advogado são muitos. E aí dá para vocês terem uma noção de quanto eu gastei para me tornar um advogado. E é por isso que hoje eu brigo tanto que tem que cobrar consulta, tem que cobrar, tem que cobrar. Parcela para o cliente, mas cobra, porque não foi fácil, não foi de graça. Não tive um pai que bancou, um tio que pagou, né? E depois quando eu me formei, também não tinha um tio para eu ir trabalhar no escritório dele, ou um pai para eu trabalhar no escritório dele. Eu tive que ir ralar, né? E fui me tornar autônomo há três anos atrás. Então não é tão fácil assim. Então valorize o advogado. E você que é advogado, se valorize, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.